O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, eu fico muito feliz de saber que você faz parte da nossa família do programa Encontro com Cristo que você é alguém que está buscando o alimento da palavra Por isso, creia, do coração de Jesus Misericordioso, uma graça está sendo derramada em sua vida como nós vemos também neste testemunho Ao chegar aqui eu estava sentindo uma dor muito grande nos braços, que eu tenho dor nos braços e eu fui pedindo a Nossa Senhora e não estou sentindo mais nada e estou muito agradecida ao Padre Alberto, porque ele também fez oração para mim, pela minha mãe e pela minha família e estou muito feliz Diga sempre no seu coração, eu creio que Deus realiza milagres e eles acontecerão em sua vida Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e eu tenho a grande certeza que você já está se preparando para o nosso grande louvor no dia 15 de setembro Se você está precisando de um milagre, venha 15 de setembro em Itapecerica da Serra das 8 da manhã às 5 da tarde, juntos nós estaremos tendo um verdadeiro encontro com Cristo São João Maria Vianê nos ensina para que nossa oração seja ouvida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo O que é que eu tenho que fazer para viver uma vida vitoriosa? Eu tenho a certeza que você também deseja esta experiência maravilhosa de experimentar que a fé se mantém viva que a fé é capaz de fazer com que você acredite que as montanhas se levantam e os milagres acontecem Porém, nós sabemos que às vezes as pessoas não alcançam este objetivo E por quê? Porque não vivem aquilo que o apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 16 versículo 13 Vigiai Sede firmes na fé Sede fortes Vigiar é mais que um desafio É um grande privilégio para nós cristãos E deve ser feito sempre com alegria A nossa maior motivação para vigiar A nossa maior motivação para vigiar está na importância do que se espera É saber que a recompensa de quem espera vigilante É de estar cada dia mais perto do Senhor Às vezes pensamos que tudo o que temos é resultado das nossas próprias capacidades E esquecemos de reconhecer que tudo nos vem de Deus Infelizmente, a tendência é buscar a independência e não a dependência de Deus Deixando de buscá-lo, de cumprir a sua palavra e de louvá-lo por suas obras Deus não pede nada além daquilo que é digno dEle Ou seja, a nossa eterna comunhão com Ele Precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada E tudo o que temos vem dEle Por isso precisamos estar atentos Para que o corre-corre da vida Não abafe esta sua presença em nossa vida Por isso, vigiar significa se nós continuamos com aquela mesma alegria De buscarmos o alimento da palavra, da oração Vigiar significa se nós participamos com fervor da Eucaristia Vigiar significa realmente ver se nós estamos tratando bem aos nossos semelhantes Reconhecendo neles a presença de Jesus Cristo Vigiar significa dar um ato de confiança a Deus Dizendo, aconteça o que acontecer Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos Quando nós aprendemos a ter esta atitude Passamos a viver com alegria e esperança Porque cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus E tudo depende dEle No final deste programa Eu estarei orando na sua intenção E abençoando a água Fique comigo Você se sente membro da família Encontro com Cristo Quer receber um milagre? Então esta é a sua festa A oportunidade de a gente se encontrar Dia 15 de setembro Louvor de aniversário do programa Encontro com Cristo Um dia de cura e libertação Com a minha pregação E a oração de cura da Delizete Filha da Tia Laura Forme a sua caravana Venha com a sua família Dia 15 de setembro Local, Centro de Convenções Del Verde Hotel Delfim Verde Em Itapecerica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem pela Anchieta, Ayanguera, Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E entre na BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Eu estarei esperando por você As pessoas constantemente me perguntam Quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Conquanto você puder colaborar Associe-se É muito fácil De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligue para 0-OPERADORA-11-4667-4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para Ele abençoar Todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também Todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir A benção Da água Acredite Que esta água Será uma fonte De muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir A tua benção Para esta água Para que todos aqueles Que a beberem Com os seus remédios Possam receber Os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz também A benção Da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Edivina Misericórdia de Itapecerica da Serra Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres